Pra você que não entendeu, eu vou mandar de novo Pra você que não entendeu, eu vou mandar de novo Presta atenção, presta atenção Caralho, caralho Eu vou mandar de novo Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mama ele, chupa ele Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mama ele Chupa ele, chupa ele Chupa ele, chupa ele Chupa ele, chupa ele Mamá, 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 mamá Quer mamar, tu mamá Mamá, 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 mamá Quer chupar, bicho Mamá, 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 mamá Só não vai reclamar se eu te chamar de vagabunda Safada, cachorra, puta Piranha, safada, cachorra, puta Piranha, tanto mais que chega Ela, tanto mais que chega Ela, tanto mais que chega Ela melhor, ela é na cama Então vai, 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 vai Chupa, 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 chupa Até sair leite Mamá, 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 mamá Até sair leite Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mamá ele Chupa, ele põe Pra você que não tem guio Eu vou mandar de novo Pra você que não tem guio Eu vou mandar de novo Presta atenção Presta atenção Tocói, tói, tói, tói Caralho Caralho Eu vou mandar de novo Segura, capura, capura, capura Cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mamá ele Chupa ele Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mamá ele Chupa ele Chupa ele Chupa ele Chupa ele Chupa ele Chupa ele Mamá, 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 mamá Quer mamar do mamá Mamá, 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 mamá Quer chupar do chu Mamá, 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 mamá Só não vai reclamar se eu te chamar de vagabunda Safada, cachorra puta, piranha Safada, cachorra puta, piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Chupa, 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 até sair leite Mama, 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 mama Até sair leite Segura a cabeça do moço, agarra a cabeça do moço Móia ele, mama ele, chupa ele e põe FIPE 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 FIPE